Porque a ideia do show, na verdade, é que começa com um filme em que conta a história do que vai acontecer no show. Porque você me falou que o medo já tá superado. Já, já tá, ele tá, ele tá conscientizando. E aí eu já abri a porta e ele abri a porta. Que era um corso. Posso abrir o porta-malas aqui? Ele diz, pode abrir o porta-malas, daí eu vou abrir o porta-malas. Olha aqui, ó, se eu for esvaziar o pneu, é o mesmo barulho, ó. Que é outro, isso aqui é outro que é. Oi, gente! E sejam bem-vindos a mais um Poddelas Podcast Show. E se você veio parar nesse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve porque nós temos programas todos os dias da semana, de segunda a segunda. Tem programa, assim, ó, pra todo mundo, cara. Todos os gostos, tá? A gente tem. Tem as nossas redes sociais também, que é a roupa poddelas em todas as redes. A gente posta muito conteúdo, tá? Segue a gente também pra não perder nada. E antes de eu apresentar meu convidado de hoje, deixa eu falar, porque temos aqui uma marca mineira de relógios, que eu tô, assim, encantada com a beleza e com a qualidade. É cada um mais lindo que o outro, já tá um pouquinho aqui, ó, no cenário. E, gente, além da beleza, que é fundamental, claro, Seclos é a única empresa brasileira que oferece dois anos de garantia, porque eles sabem a qualidade que eles têm. Olha que babado! Esse modelo aqui, ó, pra mulherada, nada mais, nada menos que um modelo em cerâmica, gente. É uma joia, tá? Uma joia. Tem pulseira de aço, vidro de dafira e cristais no mostrador. É muito lindo. Assim, apaixonada. Nota 10. E este aqui é masculino. É um lançamento fantástico. É lançamento da linha Náutico, com uma pulseira de silicone, que é altamente confortável. Mas o que chama atenção é a catraca texturizada. E esse mostrador aqui, ó, em camadas. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. A gente vai dar um zoomzinho na edição pra ver. Mas é lindo! Lindo demais! Nossa, muito chique. Vou dar de presente depois. O meu convidado, tá? Vou deixar aqui... Ah, vou deixar aqui aberto, né? Vou deixar aqui no nosso cenário. Então, tem um QR Code que vocês estão vendo aí na tela. O link na descrição. Vai lá pro Instagram da Séculos pra vocês conhecerem todos os modelos. Tem um mais lindo que o outro. Vocês podem comprar online também, tá? Até aqui e na descrição. Bom, a conversa de hoje é com um jovem comediante que diz ter alma de velho. E apesar de jovem de idade, ele estudou muito pra exercer essa profissão que ele tem hoje. Dizer que ele faz stand-up tá certo, mas não é só isso. Ele é também um showman, tá? Porque ele interage com a plateia, traz um DJ pro palco, canta. E assim, um espetáculo dele nunca é igual ao outro. No show desse cara, a plateia é a protagonista. É ela que fornece a matéria-prima primeiro pra que ele possa brilhar depois. Seu show é chamado de especial e não solo. Porque, aparentemente, ele se recusa a brilhar sozinho. É muita generosidade, né, gente? Seu show mais recente, fora da casinha, já bateu mais de um milhão de views no YouTube e é impossível ficar um minuto sem rir assistindo. Ele é do Sul, meu conterrâneo, não sai de lá. Infelizmente, torcedor do Inter. E pra subir no palco e fazer o que faz, ele tem fé. Tenho certeza que esse papo, ele vai além da comédia, vai ser também emocionante. Hoje eu recebo o meu querido Gil Lisboa! E aí! Cara, eu nem sei como é que fica aqui, ó. Eu queria saber como é que se senta aqui nesse lugar, hein? Eu sou, eu sou. Ah, eu tô muito feliz, cara. Tá à vontade? Tô muito à vontade. Tô à vontade que eu cheguei até atrasado. Eu tô tão à vontade. Não, mas tá tudo bem. Você é casa? Tô em casa mesmo, me senti muito bem. Todo mundo aqui me atende bem. Tô aqui com o Cazé TV. Eu acho maravilhoso que tu dá a oportunidade pra gente famosa trabalhar. Aqui nós temos o Mar Gonçalves do Barbixas. Então vocês estão tão bem assessorados, cara. Eu gosto demais. E a Eliana também. Enfim, o pessoal tá aqui mesmo fazendo parte com a gente. Gente, eu tô muito feliz, Tatá. De verdade, essa introdução que tu fez aí maravilhosa. Tu gostou dessa abertura? Gostei, achei super emocionante. Gente, eu não posso ver uma pessoa do Sul que eu já comecei a falar o Tu. Então, sorry, gente. A gente tem isso, né? A gente tem isso. É o gaúcho e o carioca. A gente passa um tempinho e já começa a pegar os três jeitos. Não, eu viro a chave completamente. Eu falei com a minha família, falei com qualquer pessoa do Sul, já é o Tu. Mas então vamos lá, tá? Vamos de Tu. Vamos falar de fora da casinha? Vamos falar. Como é que é fazer essa turnê sendo que cada show é diferente do outro? É, o fora da casinha, agora ele tá no YouTube, né? Consegui jogar. Acho que o comediante tem esse processo, né? Que é tipo, a gente joga o especial e aí a gente fala, ok, entregamos essa energia. Joga depois que já fez a turnê e aí muda, né? Mas aí quando tu larga ali, é tipo assim, tá, agora acho que eu consegui condensar tudo isso que eu pensei durante esse tempo fazendo essa turnê. o cara condensa tudo num show só. Pra mim foi muito desafiador porque eu acho que o fora da casinha foi o primeiro show que eu lancei, eu já faço há 11 anos, né? E eu demorei esse tempo todo porque eu sabia que eu não tava conseguindo fazer ainda a parada que eu sempre quis fazer. E eu acho que não é a pretensão de querer ser o incrível assim no palco, mas a questão é de se sentir o mais à vontade possível. E esse show, acho que ele condensou a primeira vez que eu consegui fazer tipo uma hora e meia sozinho e dizer assim, sozinho não, né? Com grandes talentos juntos, mas eu digo assim, de solo, de chamar de esse é o meu show, foi a primeira vez que eu me senti uma hora e meia muito pleno, felizão do que tava acontecendo, completamente realizado. Então, o louco que essa turnê, ela também entrou num momento em que a minha carreira teve uma crescente muito grande, né? Tipo, eu como um artista gaúcho, né? Morando lá ainda, né? A Bá fazendo tudo isso. Enfim, mas é, morando lá ainda e tem toda essa dificuldade, querendo ou não, a gente sabe que o polo tá todo em São Paulo, né? Stand-up cresceu aqui, nasceu aqui em relação ao Brasil. O stand-up, ele começou a se popularizar aqui em Curitiba. Então, a gente ainda tava distante desses lugares. Então, pra mim, foi uma alegria poder estar viajando o Brasil inteiro, fazendo, a gente fez o, gravou especial pra 4 mil pessoas. Nossa, onde foi? Em Criciúma. Que legal! A gente gravou em cinco lugares, né? A gente gravou Criciúma, que foi pra 4 mil pessoas, gravamos em, gravamos em Curitiba, lá no Teatro Positivo, que é 2 mil e 400, e depois gravamos em Campinas e gravamos em Caxias do Sul também, lá na Terra do Vinho. E foi legal porque a gente conseguiu juntar todos esses shows no mesmo lugar, assim, né? A gente fez um, deu um ajuste. No mesmo vídeo? É, o especial, ele acontece nas cinco cidades, entendeu? Que legal! Porque a ideia do show, na verdade, é que começa com o filme, em que conta a história do que vai acontecer no show. E depois você tem que assistir tal, mas... Não, o link tá na bio já. Tá na bio já. Na bio, na descrição. Vai lá assistir também. É, isso, exatamente. Assiste aí, porque tem uma história muito boa e, na verdade, são vários clones, tem toda uma história. Em cada gravação tem um detalhe, são detalhes que ninguém sabe, mas em cada gravação tem uma coisa em mim diferente, o cabelo, sem alguma outra coisa, porque tem toda uma narrativa por trás especial. Porque ali, o Fora da Casinha, ele é literalmente uma... Ele é uma mensagem minha pro meu eu antigo, que, tipo, começou no stand-up e que achava que stand-up era tudo e que aí depois descobriu que comédia é tudo. Stand-up faz parte de comédia. E aí é uma mensagem pra mim, pra todos esses rapazes que daqui a pouquinho tá fazendo stand-up e pensa, ah, eu não posso botar violão, eu não posso fazer isso, eu tenho que ser só microfone, palco e luz. Não. É loucura, filho. Vai ter DJ, vai ter uma pessoa que invade o pau, conversa com a plateia. O céu é o limite. O céu é o limite. Mas esse... Depois que você coloca o show no YouTube, você não faz mais ele presencialmente ou faz? Não. Porque as pessoas já, né, vão saber as piadas, a história também. E eu acho que fica tão... A gente, quando nasce no stand-up, vai, obviamente, assistindo todo mundo que faz, né, pra tentar entender o que tá acontecendo. E eu acho que é uma coisa intrínseca já do comediante, que todos os caras já fazem, que é, depois que eu lanço especial, meio que tu perde o... É o tesão mesmo, assim, daquela coisa de eu tenho que ir lá fazer, sabe? Acho que depois do especial, meio que tu fica assim, cumpriu o papel. É, porque as pessoas também já vão saber o que... Vão ao show já sabendo o que esperar. Exato, né? Então aí perde a... Acho que não surpreende mais nada daí. Então acho que às vezes tu posta um trecho, um curto trecho, de repente no Instagram ou no TikTok, mas é diferente quando tu posta o especial inteiro, que eu acho que assim, tu passa a ideia, né? Sim. Aí depois eu acho que é... O cara já tem que se renovar, tem que ir pra outro caminho, tentar descobrir. Eu já gosto de... Meio do ano, eu normalmente trabalho assim, em seis meses eu tento criar o show que eu vou gravar naquele ano. E nos próximos seis meses eu já tento testar coisas pro próximo show do outro ano. Pra já tentar adiantar o serviço e nos outros seis meses eu focar somente no que eu quero gravar. Entendeu? Entendi. Então agora você tá testando pro próximo. Pro próximo já. Entendi. Exatamente. E você acabou de voltar da Eurotour, né? Medonho, gente. Eu tenho que contar se escutar. Contar, que eu adoro escutar a história. Olha só, o que acontece? É que o que a gente percebe, né? Eu sou muito chinelão, né? No grande... Eu sou raiz mesmo, as pessoas me encontram na rua e eu pergunto, tá precisando de ajuda porque eu realmente eu sou um chinelo brabo mesmo. E aí eu não... Explique, explique. Um chinelo... Eu sou um... É um miserável. Só que eu acho que eu não tenho outra palavra pra usar. Sou uma pessoa miserável. Entendeu? Porque a gente vai assim, ó, eu gosto de ver minha mãe bem, meu pai bem. E eu? Eu gosto de comer em lugar ruim, em lugar sujo. Eu sou essa porquice. Toda essa pessoa. É que lá no sul, as pessoas falam, ah, por que não vai pra Santa Catarina? Porque eu não gosto. Eu gosto de Cidreira, Embé. Eu curto mais esses lugares, assim, que inspiram na gente a miserice. Então eu gosto muito. É brincadeira. Eu amo. Minha tia mora lá e os caramba. Enfim, um beijo pra minha tia. É brincadeira. Tem até um amigo que mora lá. Exato. É isso. O comediante tem essa desculpa, né? É piada, gente. É tudo piada. Sempre vai ser piada. Lógico. E aí, a gente vai... Acho que a gente se assusta muito, né? Com a questão de ter que mudar de linguagem. E o gaúcho, principalmente, eu levei três gaúchas. Que eu falo, né? Que são dois de Santa Maria e um de São Leopoldo. Esse... Deus a bombacha, sabe? A minha nada. Tá num dia normal e tu mete uma bombacha e vamos embora. São da sua família? São pessoas que trabalham comigo, mas hoje eu já considero como pessoas da família, assim, sabe? Porque a gente tem um... Muito parece com o ambiente que tu tem aqui. Tipo assim, se eu olhar pra eles, eles vão entender exatamente o que eu preciso e se eles olharem pra mim, eu vou entender o que eles precisam. Então é quando se fosse família. Só que o engraçado é porque os dois de Santa Maria, eu descobri jogando o COD no Play e aí surgiu uma amizade e aí um deles chegou e me falou assim, meu, preciso trabalhar. Falei, tá, Léo, então eu também preciso de gente que trabalha, só não tenho dinheiro, vamos se ajudar? Quer morar aqui em casa? Aí ele falou, vamos morar aí. Aí veio todos morar lá em casa. Meu Deus! Juntou já a turma toda. Eu falei, ó, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho comida, respeito, amor, educação, o que tu quiser, até a luz, o que tu quiser tem aqui dentro. E aí foi legal porque a gente levou essa galera e eu consegui levar meu pai, né? Tipo, meu pai é ex-militar, ele, tipo, tudo que ele tinha, meu pai veio de uma outra situação, graças a Deus eu não passei. E a única coisa que ele tinha naquele momento era ser militar, porque a condição dele era muito precária mesmo. então foi muito legal ver esse cara na Europa. Sabe quando tu vê o mesmo cara, tipo, dando uma banda na Andradas em Porto Alegre e a primeira vez que eu vim pra São Paulo que eu encontrei o Camejo Murilo Couto na rua e ele tava comigo e ele gostava muito do Murilo Couto, viu o mesmo cara na Europa, tipo, gravando um videão assim, lindaço, assim, foi um dia que eu enchi meus olhos d'água, assim, foi um dia que eu vi ele gravando um vídeo pra ele mesmo, assim, dizendo, eu tô na Europa, sabe, um bagulho bonitaço, assim. Isso é um sucesso, né? Nossa, é isso, as pessoas acham que, óbvio que é importante o dinheiro, né gente, a gente sabe que o dinheiro ele banca coisas importantes, mas é o que eu digo no meu show, assim, a coisa de tu ver uma das pessoas que tu mais ama e que te deu tudo e que agora tu consegue devolver isso, meu Deus do céu, mãe, chega até a ficar... Os maiores prazeres da vida. É, não tem, cara, a gente vê a pessoa que nos deu suporte, porque eu lembro de olhar pra ele e saber, esse cara é meu suporte. E agora, não que eu nunca vou ser o suporte dele, mas de alguma maneira eu posso representar o 10% que ele me passou. Ah, aquilo ali foi maravilhoso. E eu levei essas pessoas pra lá. Aí o que que acontece? A gente que é brasileiro, qualquer oportunidade que a gente tem de falar em outra língua, a gente quer falar. Sabe? Nem pouquinho. Vai ter que falar, né? O importante é... É tentar. É dizer, entendeu? Quer... E aí o que que acontece? O meu pai é maravilhoso, porque os pais brasileiros na verdade são assim. Que o meu pai, ele é um cara muito estudioso. Então ele estudou, ele conversou com a minha irmã que faz curso, ele fez todo um pouquinho certinho. Só que aí quando ele chegou lá, ele começou a se irritar que ele não lembrava das palavras que ele estudou. Então uma hora a gente chegou, ela pegou o passaporte. E aí a moça... Excuse me, senhor. Passport, please. E ele... What a... Eu não lembro da palavra. E a pessoa começou a entrar desespero porque ela não tava entendendo. E ele... Eu não lembro da palavra. E a pessoa... No meio do... What a... Puta merda, esqueci. E aí criou um... E aí o meu amigo até chegou pra mim e falou assim, um vaguinho, falou assim, Gil, acho que é melhor o teu pai não falar mais pro pessoal da embaixada. Vamos deixar que eu converso porque ele se irrita e as pessoas não entendem que ele não tá se irritando que ele não tá levando a palavra. As pessoas acham que ele tá tendo um ataque ali. Tá achando que é com a pessoa, né? É com a pessoa. Nossa, e aí foi acontecendo tanta coisa assim, foi muito engraçado. Outra coisa que rolou foi o seguinte, né? A gente foi pra Portugal e, mano, é muito louco porque lá tem outras leis vigentes que aqui não tem. Então o cara vive outras paradas. Tipo assim, tu vê pessoas fumando maconha assim, livre e levemente. Em Portugal? Em Portugal ali, né? Tipo, óbvio que é o CBD e tal, né? Que não é a mesma coisa. Não pode vender a THC, só pode vender o CBD. Só que o louco é que, tipo assim, o meu pai... Eu não entendo, Gil. É, nem eu. Isso eu aprendi lá, né? Isso é cultura europeia. Eu mesmo não sei nada sobre isso. E aí... Não, juro por Deus. Ô, gente, posso ficar tento e posso seguir com a pessoa que eu fiz aqui. Aí... Não, aí o meu pai... Meu pai passou na rua e, tipo assim, os caras... Mano, meu pai... Meu pai é o seguinte, né? Milico. E aí meu pai já... Que que é isso aqui? Mas já queriam chamar os policiais. Eu falei, não, olha só. Outra lei. Outra lei. Aí chegava lá e ficava apavorado com os preços das coisas, né? Aí a gente foi comprar os perfumes e comprou vários perfumes. E aí chegou aqui e não comprou nada pra minha mãe de perfume. Minha mãe enlouqueceu, né? Lógico. Minha mãe já fez vídeo pro canal da minha irmã, já começou a enlouquecer. Minha mãe ficou muito chateada porque ela falou, tu comprou um monte de perfume pra ti, não comprou pra mim. Ficou chateada porque lá é muito barato as coisas, é muita loucura. Aí nós estávamos no centro de Portugal. Estava eu e o meu guitarrista. E a gente acha que vai pra Europa e acha que não vai haver nada do Brasil. Tipo assim, ó, não vai ter crime, não vai ter drogas, não vai ter nada. Só que a gente chegou lá no centro e eu percebi que tinha um movimento estranho de uns dois, três caras assim no centro. E a gente parou porque estava tocando uma música ao vivo. E eu fiquei assim, tá, vamos curtir da música. Estava tocando um blusinho, eu gosto de blusa. Eu fiquei, ó, Gabriel, vamos ficar aqui. E aí eu vi o movimento desses três caras meio estranhos. E aí um deles encostou e eu percebi, bah, eu acho que ele é... Porque eu vi que ele oferecia umas coisas pras pessoas. Pickpocket. É! Inclusive, cara, a gente ficou com medo de pickpocket e a gente descobriu que não tinha em Portugal. Ficou um tempão despreocupado. Cuida dos pickpockets. Aí não estava nem no lugar que tinha as pickpockets. É, na Itália. Cara, lá em outro lugar. Você estava assim, olha, pickpocket. Tipo assim, nem tem aqui, amigo. Não, mas será? Pode ser que tenha, né? Acho que tem em todo lugar, né? Pode ser, pode ser. O que o cara disse, não, aqui não tem, mas a gente estava desesperado achando que todo mundo era pickpocket. Não sabia nem falar a palavra. Foi a pickpocket. O pocket, né? O hambúrguer pocket, é isso que tu é. O cara está perdido. Aí eu percebi o movimento desse cara estranho e daí ele encostou assim e olhou para mim e falou, Marihuana? E o meu amigo tomou a frente assim, tipo, não, não, deixa para mim que eu vou resolver agora. Ele falou, oh, no, bro. Ele não sabia nem falar. Oh, no, bro. Coffee Shop. Aí ele falou para o traficante que o concorrente dele era melhor que o dele, entendeu? Ele falou, traficante, não. Não vende o teu bagulho. Vai lá na CBD que é autorizada. E o maluco ficou puto com a gente e aí ele falou, não, não, deixa para mim. Don't worry. A Barra Finn começou a cantar Bob Marley para o cara. Tu acredita nisso? O meu músico começou a cantar Bob Marley para o traficante. E aí eu falei assim, ele fala português, amigo. E aí está tentando falar inglês com o cara. Começou uma confusão naquele lugar. Aí eu só peguei o Gabriel e falei assim, olha só, meu irmão, a partir de agora tu não vai conversar com mais ninguém aqui dentro. Qualquer comunicação que tu queira ter, tu fala comigo que eu vou te representar. Aí depois de tudo ele estava assim, eu quero um hambúrguer. Aí a pessoa falou, hambúrguer. Ele não entendeu que nós estávamos num lugar que era português e Portugal. Não é fácil. Aí ele queria falar inglês. Porque era isso. Mas eu tenho um negócio assim que eu passei no aeroporto independente para onde eu vou em inglês. Nem sei onde eu estou. Oh yeah. Mas na Europa a galera não gosta, né? Não, não. Por exemplo, o francês é um bagulho muito doido que eu descobri é que o francês ele não gosta de falar outra língua. É, eles... Então tu chega ali falando inglês e ele te responde francês sabendo o que tu perguntou. Então é uma coisa muito louca assim. Tu tem que ter... A Europa é muito diferente do Brasil, cara. A gente tem que ter isso que é tipo assim é outra cultura. Foi a sua primeira vez? Foi a primeira vez. E trabalhando? E trabalhando. Pra onde vocês foram? A gente fez Milão fizemos Zurique fizemos Dublin fizemos Lisboa Porto Caraca. Suécia fizemos Gothenburg que é tipo o interior. Nossa, a Suécia é linda. É linda, é linda. Ah não, a Suécia nunca foi foi na Suíça. A Suíça é linda. A Suécia eu achei que assim parece que nós estamos num filme Neuer, sabe? Preto e branco. É? Só sem alma, assim. uma coisa meio meio assim tudo... Meio down. É, é. Assim, o clima é tipo é isso aqui eu vou cumprir o que eu tenho que fazer e tal não tem aquela coisa de gente... Tem sol? Pois é, nos dias que eu tava lá não teve sol por isso que eu disse que parecia meio tudo... Sabe esses filmes sueco que tem na Netflix? Aquelas séries de suspense parece aquilo parece que o filtro que tem naquele filme é o que tu vê em 7K lá. É uma loucura. Que loucura isso. E como é a sua preparação pros shows lá? Tem alguma diferença daqui? Tem... Eu sei que tem muito do improviso também mas é o improviso já estruturado ou você vai no flow mesmo? Eu vou te dizer que pra esse... pra esse... pra essa trip eu me preparei demais porque eu acho que tem todo esse contexto tipo assim... eu talvez tenha sido o primeiro que conseguiu fazer esse... de Porto Alegre direto pra Europa, sabe? Tipo assim de estar sendo um comediante que ainda vende que é local que usa a camiseta do Inter e que todo lugar que vai mostra que eu sou gaúcho porque... Eu sou grêmio, tá? Sem programas nenhum a gente só não vai cair a vibe. Piadinha de clube, gente é só porque eu vou poder pros gaúchos no Colorado eles me sabem o que eles me encontram e falam assim tu não tá mais falando do Grêmio tem que falar do Grêmio e falam amigos eu não quero mais arrumar programa pra mim, entendeu? Eu já cansei disso aí agora eu tô num momento mais paz eu tô torcendo pro Brasil entendeu? Eu tô torcendo mais sabe? Até porque o Inter me incomodou tanto eu vi tanto meu pai viajou com o número da SAMU engatilhado no... aquele... sente aquele... sabe o que tu sente o... que o cara... que o cara sente o... meu avô foi assim sabe? meu avô... e foi embora que horror! meu Deus fazendo churrasco voltando pra Europa voltando pra Europa a preparação que eu faço é tipo de tentar entender o que eu quero dizer mas é que você foi com um medo maior dá aquela insegurança também, né? é um solo desconhecido de não saber como tipo assim como é que essa... porque uma coisa é tu fazer no Brasil que tem todo o contexto e tipo assim por exemplo em Portugal eles não sabem o que é Chaves por exemplo não é popular pra eles o Chaves então assim às vezes tu vai e faz uma piada que tem uma referência do Pará parece o Chaves vendendo churros em Acapulco e aí a pessoa fica então esse era o meu medo era o meu medo de ter referências à cultura pop que não tinham nada a ver então o que eu comecei a fazer sei lá cinco, seis meses antes eu comecei a ver muito conteúdo deles eu tentava de alguma forma reproduzir os sotaques porque uma coisa que eu tive a benção assim de meu pai ser militar então eu morei em Marabá no Pará eu morei em Belém no Pará eu morei em Salvador então conhece tudo é o gaúcho eu tenho que imitar gaúcho porque a minha fonte é meio que uma mistura eu fui alfabetizado em Belém então eu falava Rósio, Costa tu é doido é moço eu tinha uma outra construção de linguagem aí eu chegava em Porto Alegre e eu falei bah meu que jeito e aí já é outra parada eu não aguento que ele vai falar ele mexe a cabecinha esse aqui é o via monense clássico que é o meu primo que ele vai conversar com ele tu conversa com ele num dia normal ele ele fica assim meu conversa para de latir meu primo é desse jeito ele é feliz é um homem feliz cheio de referência à cultura pop e aí eu fiz essa preparação mesmo de primeiro eu queria entender o que eu queria falar e eu sabia que o que eu queria dizer era tipo assim eu queria em alguns determinados shows eu fiz o medonho em outros eu faria outra parada eu já sabia disso eu sabia que nos lugares que eu fosse fazer teatro eu ia conseguir fazer o medonho que é esse novo show que eu estou fazendo porque o medonho ele o fora da casinha ele é um ele é essa história minha do stand up o medonho ele já é literalmente eu liberto do stand up e eu fazendo outra parada que é esse espetáculo hoje eu considero que eu estou atuando eu já não estou mais fazendo stand up hoje eu a ideia do show é que eu estou atuando um comediante que não consegue fazer seu show que sempre é atrapalhado por alguma coisa entendi o nosso querido casezão assistiu ao show e ele curtiu porque era isso era uma parada disso é um ator interpretando um comediante stand up que não consegue fazer seu show então acontece uma porrada de coisa tem clown tem música tem você canta é de tudo um pouco é de tudo um pouco e esse show o mais louco é que tem menos interação é mais número de plateia é mais jogo de cena é outra parada então e o engraçado é que as pessoas são alertadas desde o show e elas não acreditam elas só acreditam depois que o show termina e você tem um selo musical? tem um selo musical também qual que é a sua ligação com a música? é muito louco porque eu acho que isso da Europa também tem a ver com isso porque eu queria ir pra Europa principalmente porque eu queria abrir meu horizonte pra tudo pra novas referências pra novas referências porque eu hoje se for assim giro que te considero comediante stand-up eu vou te dizer que eu eu tenho respeito eu sei fazer mas eu não me considero mais um comediante eu me considero literalmente um cara da arte sabe porque eu comecei na comédia por causa do teatro o stand-up apareceu como alternativa e eu me joguei de cabeça e mudou toda a minha vida mas hoje eu sinto um impulso gigante pela arte na música no teatro ou seja até criando campanhas e um pouquinho quadros pra outros artistas eu gosto muito de fazer muita coisa mas a arte é sobre isso sobre essa liberdade também eu acho que quando você define ou quando você coloca muito dentro de uma caixa deixa de ser arte porque não tem mais liberdade de criar é ruim porque também a gente acaba segmentando todo mundo porque daí por exemplo eu senti que no stand-up um tempo ficou claro pras pessoas que stand-up era isso aqui e acabou e eu acho que isso prejudicou um pouco porque as pessoas tem que entender que a arte não tem como tu colocar dentro que nem tu falou de um copo e dizer é isso aqui é que nem água se eu botar vai ficar nesse formato se eu botar nesse vai ficar nesse e a arte é isso sabe então eu acredito que esse movimento de você expandir seu conhecimento e entender que o stand-up ele é comédia mas comédia não é só stand-up comédia é improvisa é muita coisa então daí tu começa a abrir teu horizonte tu começa a ver que existe mais coisa e tu colabora com o stand-up porque quanto mais gente diferente fazendo aquela mesma coisa mais coisas legais vai trazer pra aquele meio gente que daqui a pouquinho diz ah eu não consigo só escrever uma piada sabe eu conheço vários comediantes que não escrevem piada não sabem ou não gostam de escrever a piada e eu conheço gente que não consegue se não escrever exatamente na linha na vírgula no timing ele não consegue performar então como é que eu vou dizer que o Danilo Gentili tá certo e que o Vitor Sago não tá não tem como esses dois estão certos cada um na sua linha então eu acho que isso que fez e isso começou com a música tanto é que esse novo show é muito louco esse novo show ele é eu tenho que me preparar espiritualmente pra ele ser uma parada que ele não é um show que eu faço só pras pessoas darem risada tipo esse ano eu mudei toda a minha vida por causa desse show eu enfrentei meus medos tipo eu não conseguia absolutamente nenhum momento da minha vida cantar na frente de ninguém não conseguia cantar na frente do meu pai da minha mãe por quê? porque eu tinha um bloqueio na minha cabeça em que eu precisava em que as pessoas me dissessem que aquilo era bom pra eu fazer só que isso começou na escola olha que louco eu tive que fazer um tratamento através da astrologia através dos ramos espirituais que eu que eu que eu acredito eu fui em busca dessas informações e descobri que era uma coisa de infância pra te ver como a arte é isso né quando a gente mais conhece mais a nossa arte aparece né então eu fui atrás desse entendimento de mano por que que eu não consigo cantar na frente das pessoas aí descobri que era um trauma na infância que aí eu carreguei porque naquele momento meu pai e minha mãe acharam que era uma frescura e aí eu guardei e nada contra meu pai e minha mãe já sabem que está resolvidíssima é só uma questão de que naquele momento na instrução que meu pai e minha mãe tinham pra aquele momento não, toca a ficha vamos embora o mundo era assim também não existia depressão não existia porra nenhuma então toca a ficha e aí aquilo me marcou a vida inteira e eu escrevo música faz tempo eu sempre participei em direta ou diretamente de músicas coisas que a galera talvez nem saiba eu já dirigi clipes caramba e por causa desse show eu falei eu vou falar de medo eu quero enfrentar esse bagulho porque o Fora da Casinha foi um show que não desse jeito nesse nível que foi esse medonho mas o Fora da Casinha foi um show que eu tive que tá eu não vou ter medo de porra nenhuma eu vou falar os bagulhos que aconteceu comigo e eu falei tá tudo lá registrado quem quiser assistir tá lá ah sobre o que que é interpretação livre eu nunca vou te dizer o motivo porque pra mim é interpretação livre você que vai fazer interpretação na sua cabeça e eu falei então medonho eu vou ei medonho eu vou desculachar eu vou pra dentro mesmo eu quero que mude tudo e eu fiquei três meses sem entender o que que eu ia falar porque era um processo que eu não era eu vou pensar nas piadas eu vou pensar no que que eu tenho de problema quais são as coisas que eu quero mudar como pessoa e aí eu comecei a entrar na alquimia entrei na astrologia entrei nas faces de Jesus entrei em física quântica e aí falei tá tudo isso aqui é só porque eu não canto caraca e aí faltando uma semana eu tava desesperadão assim porque eu ainda não sabia qual que era a mensagem porque antes do show eu escrevo a mensagem eu quero entender o que que eu quero falar aí eu entendo o que eu quero falar aí depois eu entendo tudo sobre o que as pessoas falam sobre esse assunto que eu quero falar aí depois eu começo a conversar com os amigos aí eu começo a testar nos shows e aí depois eu vou escrever a estrutura a estrutura é tipo assim uma semana antes de lançar o show eu escrevo a estrutura mas e qual que é a mensagem que você quer passar com o Medonho? no Medonho a ideia principal é que quando a gente começa a se conhecer mais a gente começa a entender melhor o que que a gente veio fazer aqui e aí como é que a gente começa a se conhecer mais primeiro de tudo família então você vai lá na família entende todas aquelas mágoas tristezas felicidades que tu tem com as coisas boas ruins e aí tu vai entender o que que te formou ser o que tu é hoje com todas as coisas que tu tem hoje aí tu agradece porque tu entende que aquilo tudo formatou a pessoa que você é hoje e aí o próximo passo é você literalmente tentar expor pra rua isso que você aprendeu com o seu conhecimento ali porque o que acontece normalmente que nem eu digo a etimologia da palavra medonho é aquilo que causa estranheza e aquilo que causa estranheza gera medo e o medo é o único sentimento que quando a gente não olha pra ele ele começa a controlar a nossa vida sem a gente saber então as vezes por exemplo tu tá querendo fazer uma parada que tu quer fazer muito só que tu diz eu não vou fazer e tu nem sabe que tu diz que não vai fazer mas é porque o medo tá te combatendo porque tu não consegue olhar pra esse medo esse que é o fome então isso é a base do show então esse show te ajudou a entender o seu propósito de vida eu acho que pra esse momento sim porque eu não sinto eu sinto que assim o meu propósito maior de vida é eu ainda talvez eu nem tenha conseguido dimensionar por falta de conhecimento e é o que eu tô buscando até hoje assim e também ele eu acho que a nossa vida é uma constante evolução e pra gente evoluir obviamente nesse processo está muitas mudanças estão muitas mudanças então lógico que você entendeu eu vendo de fora e escutando o que você tá falando entendo que agora você entendeu o que qual que era o propósito da música e de cantar na sua vida exatamente com esse show então você colocou você conseguiu colocar um ponto na história antiga e começar uma nova é isso e principalmente eu eu passei por um processo doloroso porque assim eu tenho 11 anos de comedy mas faz 9 que eu dei certo assim no sentido de hoje eu consegui mudar a vida da minha família viver momentos ímpanos e é bastante né e é bastante gente e bastante mudanças assim né o medonho também foi uma loucura porque desde o início todos nós estávamos nos duvidando porque como eu te disse faz 9 anos que você tá fazendo aí depois de 9 anos o negócio pum estoura muito e tu consegue ter a vida que tu sempre quis e aí pensa que no segundo ano que tu vai começar a rodar com isso tu não sabe o que tu vai falar tu não sabe exatamente o que tu quer dizer então começa a vir um desespero e aí a primeira coisa que aparece é uma música aconteceu uma situação que eu conto no chão uma situação bem delicada e eu fui pra casa de praia da minha mãe que é o lugar que minha mãe sempre me pediu e que tem esse valor pra mim de eu ter conseguido depois desde criança escutar meu sonho é esse aí eu falei tá então toma e agora eu vejo que ela quer morar lá então pra mim tem tudo assim ah o sonho dela era ter uma casa na praia era ter uma casa na praia que era aquela coisa do ah eu quero poder levar minha família aquelas coisas aí gente mas a gente que é do sul tem isso né tem isso não tem muito é uma coisa que desde o colégio né não é isso é aquela coisa tipo o que tu tem casa na praia ei capão ei que loucura né o cara tem essa essa construção né e é verdade é cultural isso porque tem outros lugares por exemplo é chalé que é uma coisa mais no campo que tem por exemplo a Goiânia se tu tiver fazenda tu é Deus é não aqui em São Paulo tem muito ou casa na praia é o casa de campo né tem umas coisas assim mais chiques mas no lugar do sul é literalmente a casa na praia ou o sítio também tem muito sítio né é dependendo da região o sítio também é bem maneiro e enfim nesse dia aconteceu uma série de coisas comigo e aí a gente foi pra escrever o show de comédia levei todo mundo pra casa de praia da minha mãe e falei mano vamos pra esse lugar vamos tentar sair você e a sua família quem te ajudou nesse processo de escrever nessa galera foi o meu DJ que é o DJ Vander que é o cara que eu tenho um imenso carinho e ei mano eu tenho muito orgulho desse maluco porque é o mano que eu vi começar muito 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 de baixo o cara foi humilhado em vários lugares infelizmente hoje a gente ainda convive em lugares no Brasil que as pessoas ainda acham que através do ato de humilhação consegue controlar uma equipe né então foi um cara que eu vi ser escorraçado e hoje tá com um número surreal de seguidores no Instagram é o primeiro DJ de comédia do país nunca teve um DJ de comédia ele foi o primeiro cara e fora que ele é um cara DJ de trap né DJ de um dos músicos que a gente tá eu tenho esse problema né que eu vou pra outros lugares esqueci de falar da música do Telima lá que esse é o artista que é onde eu comecei na música ali sendo empresário né do meu selo então o Vander ele é DJ desse artista que eu descobri e aí daqui a pouquinho bateu o meu santo com ele eu falei mano vamos pro palco junto fazer umas loucuras porque tem um cara engraçado ele começou a dar comédia e se preparou então o DJ Vander tá dentro dessa galera Léo Machado que é o meu grande parceiro o cara que consegue colocar essa identidade visual das coisas que eu faço o Fora da Casinha tem uma identidade muito de cinema assim e eu tenho que colocar todos os créditos nesse mano o Gabriel também que é meu músico meu guitarrista que é meu irmão de vida meu parceiraço teve também o Vaguinho que é o meu diretor inclusive do Fora da Casinha o cara que dirigiu e a gente conseguiu montar essa loucura de fazer cinco lugares virar um show só tava acho que essa foi o Alexandre Telima que é engraçado porque a gente eu acho que quando eu saí da comédia stand-up comecei a viver arte no geral foi quando eu descobri exatamente a minha arte porque hoje meu roteirista de comédia é o meu meu agenciado de trap caraca ele que me ajudou a escrever as piadas desse show novo e ele absolutamente é um trapper então mas é legal transitar nesses lados é isso é porque na minha equipe eu não tenho ninguém de comédia pra falar a verdade eu não tenho nenhum stand-up que vai ali é só gente mas na verdade o que é um stand-up a gente entra na caixinha de novo a gente entra na caixinha de novo do rótulo é entendeu lógico e aí ali a gente desenvolveu essa música que eu vou inclusive lançar no que vem 2025 eu vou lançar essa música música sua música minha que se chama Tudo Tem Essa Hora que essa música é que deu origem a todo show do Medoi e por que você vai lançar só ano que vem a música? estratégia? é por causa que eu ainda eu tô vencendo era pra você responder era pra você responder você falar porque tudo tem seu tempo tudo tem seu tempo eu tô eu tô é por isso que eu não vou ser contratado nunca eu estou aqui pra fazer o meu melhor e eu não consigo entrar cresce meu pai de novo bora mata mas o que eu quero dizer é que o o o esse lance da música eu acho que principalmente é porque eu tô vencendo esse medo eu entro no estúdio eu fico suando tipo agora eu fui cantar onde é que foi? eu fui cantar pra muita gente foi 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 cantar foi no show Medonho o meu show Medonho que aí eu foi agora foi eu fiz pra foi acho que foi Curitiba talvez é foi 2.500 pessoas isso aí mesmo fazia agora em Curitiba e eu não conseguia abrir o olho tipo eu tô fazendo meu show inteiro eu com uma segurança incrível aí chega na hora da música eu fecho o olho me encolho eu fico com medo dá vontade de chorar porque eu tô vencendo essa porra o tempo inteiro entendeu? e é você acha que é um medo muito do que as pessoas vão pensar do que as pessoas vão julgar ou porque você me falou que o medo já tá superado já já tá ele tá ele tá conscientizado conscientizado tá conscientizado superado acho que ainda não mas tá conscientizado tipo assim eu já sei que existe esse medo eu já sei que é uma bobeira e agora eu tô lidando comigo mesmo porque as pessoas acham que não, eu já entendi não, não, não agora você vai sentir que tem outro processo você primeiro você sente você pensa sobre né e o observador ele sente né o observador ele não mas é o primeiro passo né você entender o que que rolou mas é o primeiro passo é aceitar a questão é e aí e hoje eu consigo cantar com uma naturalidade maior então assim eu fui pro estúdio gravei uma parada foi a primeira vez levei meus amigos pra escutar minha guia então assim eu tô respeitando todo o processo e eu sei que ano que vem porque meus orixás falaram que é isso aí então eu tô respeitando e é isso aí mesmo ano que vem vamos embora entendi é uma coisa espiritual mesmo totalmente cara é engraçado isso porque é estranho misturar religião mas é que eu não vejo como religião entendeu eu vejo porque eu acho que religião é a crença crença sempre é limitante então ao invés de dizer que eu creio em Deus eu digo que eu sinto então tem vezes coisas na nossa vida que acontecem a gente fica assim nossa senhora eu senti um negócio ruim com essa pessoa então avalia né o mínimo que tu pode fazer porque que tu só não escuta o teu corpo sabe e a gente acha que é bobeira né por causa disso essa coisa de adulto de que tu dê bobeira tu dê bebeira quem não quer cantar cala sua boca e aí tu vai sabe a gente a gente de certa forma a gente fica burro porque a gente não se escuta sabe a gente entra no lugar e fica ai não quero estar aqui aí semana que vem volta tu fica gente pelo amor de Deus às vezes precisa acontecer alguma coisa você falar por que aí que você entende né por que que eu fui lá gente por que de novo aí tu compra uma passagem aí tu vai comprar aí dá erro na passagem aí tu vai em outro lugar aí não compra a passagem aí tu liga pra outra pessoa olha um agente eu quero smile eu quero pontos Max Milha me ajuda gente se não tá dando certo se as coisas não vai por aí então no meu proceder artístico tem muito isso tem dias você escuta mais os sinais da vida é isso tem lua que eu não vou fazer tais pensamentos tem lua que eu vou não vou expor nada nas redes sociais acho que acho que é meio estranho assim mas é isso mas tá certo cada um no seu se isso é o que te guia o que te faz feliz você tem que bom que você descobriu isso é isso eu queria que você me falasse quais são as suas maiores referências desde o começo assim até no stand up como o stand up clássico digamos assim e esse seu show atual se tem alguma grande referência se você já viu algo parecido se você sonhou e veio isso na sua cabeça como você chegou nesse modelo de show que é muito diferente eu acho que a minha primeira assim a primeira referência que eu tive na minha na minha construção foi o Cris Pereira o Cris Pereira lá do Rio foi o primeiro comediante que eu assisti ao vivo falei mano esse cara é impressionante quero muito fazer isso inclusive foi o primeiro cara que eu trabalhei na comédia foi o próprio Cris Pereira eu ia desde molequinho no show dele e aí o empresário dele na época que hoje é meu parceiro e a gente tá fazendo várias loucuras juntos lá no Rio Grande do Sul a gente tá projetando um espaço de arte lá muito maneiro com várias possibilidades então foi muito maneiro ter conhecido o baixo também porque ele me ajudou muito nessa construção de entender o profissionalismo que eu era um menino 16 anos não são nenhuma das coisas o Cris foi o primeiro cara mas eu te diria sim que minha grande referência na comédia brasileira tá no Eduardo Sterbich esse cara pra mim é genial assim nas construções dele o que que ele faz como ele opera a arte dele principalmente porque ele ele nem lembra disso mas ele me deu o maior conselho que eu acho que o artista já me deu na minha vida que eu um dia eu fui assistir o show dele lá em Porto Alegre no teatro do Sesc lá Sesc desculpa não Sesc é na Fiergs sabe a vida da Fiergs lá? foi lá ver o show dele e aí no final eu tava chorando muito eu tava muito emocionado que eu ia ver ele e aí quando eu fui atender eu não conseguia parar de chorar assim porque eu tipo assim pensa que ele é todo adolescente tem aquele ídolo normalmente é o Ronaldinho pra mim era ele então ver ele ao vivo era como se um menino que gosta de jogar futebol ou uma menina que gosta de futebol e vê a Marta eu vi assim e aí eu fui ver ele comecei a chorar dele me levou pra um cantinho e falou assim muito importante mano você precisa estudar quando souber mais que os outros ninguém vai conseguir te derrubar e aí aquilo me moldou então por isso que eu acho que hoje todo esse processo que eu faço de estudar o negócio de tentar entender medo tipo estudei Freud Jung fui em cima de tentar buscar onde nasce o medo porque então essa concepção veio por causa dele de stand up eu te diria Tiago Ventura um cara que eu brinco que ele foi meu padrinho e continua sendo por ser um cara que me colocou no mercado também me convidou pro te apresento meu amigo que foi onde me lançou inclusive o Júlio conheceu por causa do te apresento meu amigo e uma vez o Júlio me ligou do nada pensa que eu tava em Bé com a minha família e do nada me liga uma videochamada é o Júlio Cossiello daí meu pai assim meu pai tava jantando que porra é essa foi cara Júlio Cossiello mentira quando foi isso isso foi 2022 talvez ele ligou pra que gente ele que tava junto com um amigo meu jogando sinuca né ah tá aí tava numa quadra jogando bola e ele me liga e fala pô gosto do teu trabalho e tal foi caramba mano caramba eu sou foda desse maluco pra caramba esse maluco tava me ligando que é isso que tá acontecendo né então por isso que esse carinho o Ventura me colocou pra muitos lugares tem esse carinho mas eu vou te dizer que hoje a principal referência que eu tenho hoje pra esse pra esse espetáculo se chama Tangos e Tragédias Tangos e Tragédias que é um dos maiores espetáculos que teve no Rio Grande do Sul e eles tinham um espetáculo muito lindo eles tem o Tangos e Tragédias na Praça da Matriz lá no gatinho do São Pedro lá eles são os artistas são referência hoje pra mim como arte do que eu faço do que eu estou operando e eu te diria também que por isso que eu acho que foi pra música que é o John Mayer outro cara que eu tenho muita referência eu já fui no show dele ao vivo o jeito que ele pensa a arte me encanta demais então ele é outra referência que eu tenho que eu trouxe pro meu espetáculo o jeito que ele divide ele também pensa como espetáculo outro cara é Mike Birbiglia também então eu acho que assim esses são os caras que eu gosto de assistir e que eles me inspiram a fazer a minha parada e aí você junta um pouco de cada um pouco de cada e vira isso do que eu estou fazendo de comédia eu acho que que eu te diria que está nesse caminho porque a mistura deles eu acho que é o que faz essa parada da comédia que eu estou fazendo que é música comédia interação é uma porrada de coisas e no final de tudo a nossa vida é assim de tudo um pouco acho que hoje ninguém faz só uma coisa é muito difícil você encontrar uma pessoa que só faça aquilo todo mundo passa por muitos lugares tem que passar por muitos lugares exato a vida pede a vida obriga eu acho que a internet também por exemplo na comédia eu te garanto 100% que só aumentou o número de trabalhos por causa da comédia porque hoje tem o roteirista hoje tem o editor tem o videomaker então o cara que é comediante ele também pode fazer prestar outro serviço tem o social media tem o social media pode trabalhar eu vi hoje produção de shows então hoje existem várias profissões dentro da comédia porque a internet trouxe então o cara se especializa que nem eu fui videomaker fui roteirista fui produtor por isso que também hoje eu sou empresário do T Lima e do TT O Severo são dois artistas lá do Rio Grande do Sul tem que ser com T tem que ser com T se quiser eu tô aqui então é mas aí eu ia te pedir já entendeu que aí eu achei que tu me produziria eu produzo ele a gente segue esse dominó fechou tô aí hein tô vivo alô pode delas e aí é eu acho que eu tenho ido pra eles outros lugares da arte me fizeram trabalhar com esses caras e hoje consegui fazer com que a arte desses caras complementem na minha e eu consigo complementar na deles que legal é muito doido assim é muito louco e como que você veio parar em São Paulo agora você mora aqui agora eu moro aqui como foi essa mudança quando você entendeu eu que precisava morar aqui e também a coragem de dar esse passo porque eu me coloco no lugar eu sou do Sul mas eu vim pra cá porque meus pais foram transferidos no trabalho zero eu acabei acontecendo aqui em São Paulo mesmo né só que eu lembro desse processo eu não sei eu vivia assim eu nem achava que existiam outros estados morando lá é uma coisa muito fechada né eu não consumia internet eu realmente zero então quando a minha mãe me falou assim a gente vai morar em São Paulo eu falei que? tinha 12 anos 11 anos eu falei 15 anos é vou perder as festinhas de 15 anos aqui que que é isso? é muito forte viu minha festa de 15 anos foi lá foi lá fortíssima assim muita gente o caramba é amor e aí a sensação é muito doida de você parece que você tá deixando toda a sua história lá pra construir uma nova aqui é difícil no fundo é um pouco né mas é difícil a gente eu digo porque a gente que é do sul tem muito isso de não querer perder as nossas raízes as origens querer conservar isso como foi pra você e o quanto de coragem você teve que ter pra dar esse passo? coragem assim é um bagulho que o show fala de medo né e eu digo que o antídoto do medo é a coragem só que o problema desse antídoto é que tu não toma ele sabendo o que vai acontecer então assim é meio que tu só tem um ato de bravura que nem coragem no dicionário é ato de bravura eu digo que é atos de bravura são várias pílulas que tu toma no dia e fala mano quer saber vou fazer o pod delas e aí tu arrisca pega um estúdio bota cinco bonecos e cada um faz dez coisas e vambora coragem é isso né então eu olhei e falei assim a gente infelizmente passou por um momento horrível no grande sul que foi as enchentes sim minha irmã perdeu as coisas minha tia passou por um momento horrível e aí a gente viu um monte de gente e aí eu preso em fortaleza tipo assim num lugar lindo e num momento que foi recente que você veio pra São Paulo foi recente agora foi por causa literalmente das enchentes porque eu estava lá e óbvio que já tinha sentimento eu preciso ter um lugar aqui pra estar aqui porque meus amigos estão aqui porque as pessoas que eu preciso trabalhar também estão aqui a non-stop inclusive eu tenho que agradecer demais meu empresário Douglas eu tenho que agradecer eles demais porque a non-stop literalmente fez eu conseguir enxergar a minha o valor né porque é isso a gente tá lá a gente vive num cercadinho muito pesado que é tipo assim é isso aqui tu não pode fazer nada faz devagar e aí quando eu entro na non-stop eu potencializo tudo aquilo que eu achava que era sonho por se conhecer pouco e se colocar essas crenças limitantes tu vai ah não consigo isso e aí na non-stop não vai fazer é mil pessoas é três mil pessoas vamos embora e o mil Jesus Cristo três mil ingressos pra vender meu pai eu suave pra vender trinta senhor três mil é é cem por cento de desaproveitamento e aí é aquele desespero todo então muito eu devo a non-stop de Paola Larissa Suellen ou do mundo lá de tipo assim o Elton que também tava lá e agora não tá mais mas é um cara que eu tenho que agradecer demais pelo carinho e por ter me ajudado a ter essa porque eu digo é muita gente ali em volta tem gente boa na tua volta essas pessoas podem tá cagadas de medo mas elas vão se juntar contigo nesse ato de bravura que ninguém sabe onde vai chegar mas tem que ter gente boa na tua volta aí o que é gente boa? na minha concepção gente boa são pessoas que falam a verdade né tipo assim porque a gente boa pode ser aquela pessoa que concorda com as coisas que tu fala que sempre pra mim gente pessoas boas que nem hoje eu tenho pessoas que não me respeito na minha volta meu DJ não me respeito meu videomaker eu pago as contas eu resolvo todos os B.O. ah não sei o que tô precisando de ajuda o cara vai ajuda aí o cara ô meu tem como fazer isso aqui pra mim no palco ah vai te fuder que isso rapaz eu pago teu salário tu mandou me fuder que isso os caras não tem respeito é muita intimidade é muita intimidade só que essas pessoas aquelas pessoas que vai pra ti falam assim ó eu não faria isso e todo mundo na tua volta não faz faz e o cara fala eu não faria isso tu fala tá por que que eu não faria isso porque eu acho que isso aí é porque tu tá tendo isso isso aqui de gente que tá te falando isso aí tu tá achando que é isso aqui mas não é isso aqui é quem te traz de volta né muito importante vem pra cá pezinho no chão não é porque tu fez pra 3 mil pessoas em Portugal que tu não lembra que no outro dia tu tava pra 50 pessoas num bar que a pessoa jantou a tua janta a produtora comeu a tua janta que é o que aconteceu comigo tava indo na Suécia pra eu simplesmente falar que comeu a minha janta e eu falei assim pois é mas aí eu fico comendo ah não tem bolo eu falei amor mas eu quero janta o raider técnico não estava bolo se eu quisesse bolo eu cantava parabéns o raider o raider o raider o raider técnico estava janta o que que você pede no seu raider meu raider olha meu raider é todinho jura água com gás é água normal coca zero dependendo do lugar um wiki wiki né o de melo o whisky né só pra pós nunca antes não nada antes é assim ó é dedicação 100% mas aí depois bateu as fotos resolveu com a galera a equipe gosta de tomar um gelinho aquela coisinha bonitinha e tal um scotch alguma coisinha assim legal normalmente é isso assim de comida normalmente a gente gosta de sushi ou pede umas pizzas e tal mas normalmente no Brasil é arroz feijão carne e ovo frito arrasou é porque assim a gente come tanta porcaria que de noite nada melhor do que tu comer um arroz e um feijãozinho uma comidinha com gostinho de vó que é suor de senhora que balança assim sabe eu gosto desse tipo de senhora que usa mizuno sabe toquia ai eu tenho uma loucura por véia assim tatá desculpa falar isso aí ao vivo não fala de véia que eu sou a maior defensora de véias e crianças eu também mas eu sou defensora de véia ah tá bom o que eu digo é a minha paixão pelas senhoras porque assim ó os caras ficam ai véia repete cara o que é mais gostoso de ver é aquela senhora que fala senta aqui que eu vou preparar uma comidinha isso aí é vontade de beijar ai que saudade da minha avó eu não é abraçar e falar senhora senta aqui e me diz tudo que tu quiser que eu não vou falar uai eu só quero escutar o que a senhora tem pra me dizer vai fala porque é uma delícia e senhorinha sempre agrada com comida é isso e aí deti fala assim ah não falei pra minha avó que tava de dieta ela falou aqui em casa não tem dieta vai comer o bolo e elas falam as coisas que as pessoas não falam tu tá seca tu tá magra demais tá virado um pavio tá passando fome é isso e aí a pessoa tá não eu tô bem não tu não tá vai comer vai comer minha avó era assim minha avó era tipo assim era massa com ovo frio de manhã caraca aí meio dia mais comida e aí a minha outra avó também que eu considero assim de não de sangue mas de criação também era assim fazia torresmo fazia porque a galera elas gostam de fartura na mesa aí tu tem que entender ó já que a gente tá fazendo né falando disso a gente tem um um quadro aqui todo todo pode dizer a gente tem um quadro especial pro convidado o nosso de hoje chama Fora da Casinha Fora da Casinha é e aí aproveitando esse seu momento que vai ser o que o seu próprio stand up aqui então faça seu show temos aqui a plateia cadê gente todo mundo vem aqui por gentileza vem aqui vem aqui vem aqui todo mundo senta aqui isso mesmo fica aqui pertinho olha ali ó todas as pessoas não viram meu show ainda nenhuma delas viram meu show então a gente quer um pedacinho um spoilerzinho um spoilerzinho cadê todo mundo gente vem aqui galerinha ó tem lugar pra sentar ali isso isso pode vir pode vir todo mundo esse é o seu momento esse momento de brilhar de brilhar esse momento de brilhar então eu já quero pedir que antes de tudo assim ó se eu tiver que fazer isso aqui e tu não te inscrever no canal ah obrigado eu já vou ficar um pouco chateado por quê? porque é o seguinte você que tá sentado aí você que tá sentado aí você não tá pagando nada correto? tá não tô ganhando nada pra aqui também exato em algum momento alguém te cobrou alguma coisa e veio um para acessar mais conteúdo clique aqui arrasta pra São Pablo Marçal ninguém tá fazendo isso inclusive que baita imagem aquela né do enfim porque assim a gente chegou num nível do debate tá até nós temos chegado nesse consenso não 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 nós chegamos num nível do debate que é o seguinte as pessoas não tem mais limite pra nada o Pablo Marçal tava imitando meu pai na vida real que o meu pai é aquela pessoa que fala assim cala sua tua boca ou merda meu pai fala essas coisas e o Pablo Marçal tava sendo meu pai pras pessoas eu achei isso incrível que agora nós perdemos respeito o próximo pessoa aí é aquele já viu aquele senhorzinho do nordeste que ele fala ai tomar no cu sabe esse senhorzinho eu acho que é o próximo a se candidatar a prefeito porque assim nós estamos nesse nível cadeirado os cacete mas não era isso que eu ia falar o que eu ia falar é o seguinte eu tenho uma eu tenho uma mensagem pra passar que é em relação a a cuidar da família eu acho que sei que o stand-up ele normalmente ele pensa na questão da piada mas eu acho que o mais importante é é usar o entretenimento pra conseguir passar alguma coisa pra você e pra essa grande plateia que tá aqui hoje uma galera especialzíssima nós temos aqui pessoas que comandam lugares gigantes como Non Stop pode delas temos lugares aqui teve uma pessoa que eu conheci sorteio um negócio maluco aconteceu lá em Gravataí nunca pagou ninguém mas enfim o que eu quero dizer é o que? não, não tô falando da Gabi tô falando de outra pessoa e aí o que eu quero dizer só é que a mensagem que eu tenho pra dizer mano, ajude as pessoas da sua família a gente costuma achar que a nossa felicidade tá nos bens materiais mas eu posso te afirmar que tá em você ver as pessoas que você ama bem também tanto é que o meu primo é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida fui convidar ele pra ir porque ele a gente sempre teve isso desde criança a gente falou assim ah, eu quero ser isso e ele falava assim ah, então tu vai ter que me levar a gente sempre teve essa coisa de ou eu vou ser o jogador eu vou te levar ou eu vou ser o artista eu vou te levar e aí quando começou a dar certo a minha carreira eu falei pô mano vou levar meu primo pra trabalhar os caramba até fico meio emocionado de falar os bagulhos e aí fui levar ele pra eu falei pô, vou fazer uma surpresa vou levar ele pra comer num lugar diferente aí eu quis levar ele no Outback pra ele, não conheceu o lugar não mas cheguei na casa dele lá e aí fiz surpresa não avisei e tal cheguei ele tava sentado no sofá daí eu fui assim e aí Matheus ele bala meu padre bala os guris são fodidos meu mestre dos magos aparece do nada ficou super emocionado e aí eu falei pra ele mano vou te levar no Outback ele falou Out o que? aí eu falei Outback ele falou Back eu aceito eu falei não, não tem Back irmão é só restaurante mesmo tem nada de drogas e aí não, deixa pra mim ele foi se arrumar aí ele foi se arrumar aí ele voltou com o tênis da Asks nada contra acho do caralho mas assim nós não íamos correr nem nada aí bermuda da Ciclone né também nada contra na verdade essa parte eu tenho um pouquinho contra que o bermuda da Ciclone ou nós vamos pra praia ou nós não vamos pra lugar nenhum porque assim é própria pra banho então se não vai ter banho não tem por que ter uma bermuda pra banho isso me irrita das pessoas vamos jogar bola não tem por que usar chuteira entendeu nós temos que ter um pouquinho de discernimento sobre as coisas aí camiseta daquelas sabe aquelas camisetas que tu chega na cidade tem um poste pendurado com uma corda pendurado com um monte de camiseta sabe assim as camisetas aquelas que não é ombro é ombro sabe abrida sabe isso ele tava com essa camiseta e eu juro que tava escrito Marcelona na camiseta de time atrás tava escrito Bessy tava toda errada a camiseta e o Juliette foi pronto vamos assaltar o Outback tem o La Casa de Papel e o La Casa de Outback nós vamos fazer o assalto já tem o Alvorada agora chegou o Sarandí então assim é isso que nós vamos fazer aqui com relação ao vai vir o Osasco vai vir toda a turma junto aqui pra nós fazer o La Casa de Outback aí eu falei assim não tem outra coisa e ele falou não é isso aqui meu padrinho aí eu levei ele aí quando nós chegamos no Outback ele ficou muito feliz emocionado porque tava até um lugar que ele não conhecia e as luzes do restaurante era aquela luz mais baixinha pra deixar um clima né aquele clima mais entendeu mais íntimo e tal e aí ele pega e olha e fala ei o padrinho olha aqui tá em meia fase não tá em meia fase assim mesmo ele não eu faço o bico já vou comer de graça e falando alto com as pessoas sabe quando ela pegou naquele momento de mesa pra quando senhor ele já gritando as coisas aí eu chamei eu peguei ele pelo braço assim delicadamente falei assim olha só eu não quero que tu fale mais nada agora tu só vai viver a experiência sem voz agora eu quero no mute tiro mute e agora é mímica agora é Charlie Chaplin não sei que tu não conhece mas Carlitos agora é só ó mímica agora aí a gente sentou na mesa essa é só aí a gente sentou na mesa o garçom veio com o pão australiano é o pão cortesia da casa e colocou o pão australiano na mesa aí meu primo pegou o pão na mão levantou e falou ei meu padrinho queimou o cacetinho gritou essa aí nós tivemos aí eu tive que conter esse golden né que era um literalmente eu tava com um cachorro não adestrado dentro do outback não e aí o melhor foi quando ele descobriu que o suco era refil que ele pediu o suquinho e aí sabe quando a pessoa prova pela primeira vez alguma coisa e ela não consegue conter ela fica tipo e ele me olhou assim ei que loucura padrinho ei que loucura ei esse suco ei esse suco não tem no tang meteu essa pra mim aí eu falei não é realmente é diferente isso aqui né e tal daí ele tomando assim e aí eu vi que ele olhava pro copo olhava pra mim olhava pro copo olhava pra mim falei tá negão qual é que é negão tu quer o bagulho ele não 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 Deus o livre né pai ah não vou te pedir mais um desse esse deve ser caro eu falei minha refil ele pegou e falou ei madrinha encosta mais dois pra mim gritou ei madrinha me encosta mais dois aqui tudo bem ela entendeu ela entendeu tá no grande sul graças a Deus aí a madrinha foi lá e encostou os dois de tu ver as pessoas que tu ama viver num momento incríveis é do caramba então essa é o material que eu tinha pra vocês hoje arrasou no fundo tem uma mensagem no fundo sempre tem uma mensagem olha aqui já teve alguma vez que você tava fazendo improviso assim aquele branco que você fala o que eu tô fazendo aqui eu não sei nem o que eu tô falando sei lá às vezes o aconteceu alguma coisa no dia você tá pensando com a cabeça em outro lugar não sei já teve alguma eu acho que branco não branco nunca me aconteceu porque tipo eu faço isso pelo menos uns seis anos então eu já vivi todas as possibilidades eu já conversei com pessoa que era muda conversei perceba conversei com a pessoa que era muda e não sabia ia fazer uns gestos eu tava captando o que ela tava me dizendo e pra mim tava rolando um diálogo só que a pessoa já tinha dito Gil não conversa com ninguém dessa vez porque pode porque só que na minha cabeça era vai ter diretoria mas eu ah vamos conversar vocês me contrataram esse é o meu show só que era uma empresa era uma empresa só que aí eu fui conversar com a pessoa a pessoa fazia assim eu falei assim tá mas que for educação não conversa as pessoas e eu tocando ficha piada dos cacete aí chegou um momento que no final do show a mulher falou assim Gil a pessoa que tava conversando a pessoa que tava conversando ela ela não ela não não falava né muda e tal aí eu falei pro Zé ninguém e a poça nem pra me dizer não tem como dizer né porque a pessoa já tem e aí eu eu já tive tantas tantas possibilidades que acho que a única coisa que aconteceu esses dias que foi acontece muito da galera ir no meu show e querer que eu faça essa piada com as suas deficiências com as suas com as suas situações e eu fico meio cabreiro porque infelizmente as pessoas que assistem esses vídeos não tem a dimensão que pra pessoa que tá lá tá fazendo muito bem porque que nem eu já conversei várias vezes com a galera e tipo mano quem é mais fala assim mano vocês tem medo de falar PCB vocês tem medo de falar pessoa com deficiência então vocês acabam me excluindo da sociedade e eu fico pensando que eu sou um ser extraterrestre que absolutamente todo mundo tem medo de falar comigo entendeu então pra mim é muito importante que tu faça a piada pra quebrar isso aí eu já fico assim tá beleza vou assumir essa por você porque é tu que tá pagando meu ingresso não é a pessoa que tá vendo o vídeo então beleza vou fazer a mão e aí nesse dia essa pessoa já tinha falado com a produção que ela tava lá e ela queria que eu fizesse piada com ela então eu já pensei assim ok vou me colocar nessa situação só que aí quando eu cheguei pra fazer piada com ela eu fui fazendo as piadas e eu uma hora tentei entregar o microfone pra ela e ela não ela parecia que não tava me dando bola parecia que ela tava me ignorando e aí eu peguei e falei assim tchê tu vai seguir me ignorando eu tô te dando a mão eu te dou o microfone é que eu sou cega aí me fudeu porque eu tava numa situação em que tinha duas deficiências numa pessoa só e aí mais uma pedia música no Fantástico aí eu fiz essa piada e aí a galera começou a ficar um pouco mais preocupada eu falei gente não tem a terceira fica tranquila ela que pediu pra eu fazer piada não foi moça e ela não olhava pro microfone e não respondia e as pessoas achando não é mentira do Gil e eu falei senhora olha pra mim ela sou cega foi desculpa eu esqueci aí peguei a mão dela peguei no microfone falei fala alguma coisa pra agada ela começou a dizer vocês começaram a rir mas até as pessoas entenderem que ela queria que fosse e eu entender que ela era cega também foi todo um complexo que eu suei que suou o cacete fiquei preocupado gravaram agora é choquei agora é merda mais uma vez achei que porque já aconteceu infelizmente já aconteceu uma situação minha de ter sido cancelado mas eu eu tava tranquilo porque as pessoas envolvidas eram de como é que eu vou explicar eram tipo o CTG tem dessa galera eu tive problema com japoneses no geral e aí a galera tem um QG muito grande de japoneses em Maringá em Londrina e essa galera me chamou e falou se você quiser eu posso fazer depoimento em seu nome e digo que eu estava lá eu sou a pessoa do show e que foi uma brincadeira que eu inclusive citei e eu falei não relaxa eu vou deixar assim porque eu acho que as pessoas que fizeram isso estavam na maldade eu percebi que elas queriam utilizar aquele momento no Tik Tok pensa que eu cresci 4 milhões de seguidores em um ano sabe no Tik Tok foi um absurdo assim uma crescente todos os meus vídeos nenhum tinha menos de 3, 4 milhões todos os vídeos foram cento e poucos vídeos acima de um milhão então estava num momento maravilhoso lá e eu percebi que essa pessoa queria usar isso a seu favor e aí eu falei mano eu só não vou eu só não vou falar se acontecer alguma coisa que eu tenho que manifestar eu vou manifestar mas eu não vou dar voz pra isso aqui porque eu tenho certeza que se eu tivesse errado eu seria o primeiro a ir lá e pedir desculpa porque pô tá num processo espiritual tá ligado tipo mano eu nunca vou querer pensa que assim eu tenho hoje ao total uns 400 e 500 vídeos de interação eu nunca tive problema interação é uma coisa que eu tenho que invadir a privacidade da pessoa é isso interação é isso é tipo eu falar qual que é o seu nome o que você trabalha eu já estou invadindo a privacidade da pessoa então quando tu faz isso tu já tá no risco eu tenho 500 vídeos e eu nunca ofendi ninguém mas também quando a pessoa não quer falar ela não fala e eu estudei neurolinguística também entendeu então tipo assim não que eu estudei toda a ciência mas eu entendo muita coisa que me ajuda hoje a ir conversar com uma pessoa e ver se ela tiver de mão cruzada eu não conversar eu perceber o corpo como o corpo dela tá reagindo assim como eu também percebo que a pessoa quer chamar mais atenção do que tá falando a verdade nos dois polos eu consigo identificar e aí quando você percebe essa pessoa você já nem tá lá obrigada e vai pra próxima os meus amigos adoram no meu show porque eu não converso com quem eu conheço então eles ficam lá na frente dando risada fazendo um monte de merda e sabem que eu não vou conversar com eles sim entendeu então tem um pouco disso eu acho que essa parada de todo esse estudo feito por em volta e mais essa parada de eu gostar e querer e sentir essa liberdade com as pessoas hoje as pessoas já querem que eu faça é diferente mas em outra época eu tinha que cavocar e aí foi nessa época que eu aprendi a fazer então hoje o que pode acontecer é de entrar em temas que já aconteceu por exemplo de eu chegar num show e uma senhora falar pra mim o que é boy seta uma senhora uma delícia uma senhora delícia sabe a senhora cheiro de minâncora sabe velho assim de eu olhar assim o que é boy seta e eu ter que me virar ali na hora de ter pessoas que daqui a pouquinho se identificam com o gênero fluido e ter que falar sobre e aí eu fiquei na ruim porque hoje em dia as pessoas estão só querendo um cortezinho pra te derrubar e eu pusei é senhora mas aí as pessoas podem gravar esse show? não podem mas sabe né que hoje em dia tem gente que vai e grava é que não pode não pode a gente pede pra não gravar mas infelizmente esses desgraçadinhos ainda gravam e aí eu sempre fico com medo de falar alguma besteira de falar uma coisa que daqui a pouquinho possa comprometer e todo esse bagulho toda essa dedicação que o cara fez vai pro espaço então eu tenho muito cuidado muito carinho respeito né é porque a minha interação por mais que ela vá brincar eu sempre tento fazer com que a pessoa seja a protagonista justamente pra que eu não seja o protagonista debochando pra que ela mesmo veja as coisas engraçadas que a vida dela proporciona então por isso que eu acho que tem esse distanciamento entre eu e essa comédia de interação e antes de você realmente ser protagonista você se imaginava fazendo outra coisa? fora da arte? jogador é? é eu queria ser jogador essa foi a a primeira profissão assim que eu tentei foi ser jogador e você chegou a jogar em algum jogava bem? eu joguei em Marabá no Pará joguei no interior do Rio Grande do Sul joguei no Rio Grande do Sul também mas eu eu vivi uma situação muito delicada no futebol assim eu era muito novo e aí eu morava em Marabá no Pará e aí a gente foi representar na época o Águia de Marabá num campeonato em acho que foi até Anápolis em Goiás e eu nunca falei disso mas eu vivenciar uma parada muito muito louca da vida né porque a gente tem essa vida de mostrar para as pessoas coisas maneiras e de criar conteúdo mas existe uma vida muito delicada assim né que tipo é a realidade das coisas que tu vê acontecer que tu não acredita que aquilo está acontecendo então eu presenciei uma parada muito grave é difícil falar eu já conversei bastante já com a minha terapeuta inclusive um beijo para a Giza troquei uma ideia com ela sobre isso tipo de tipo como lidar com essa parada assim como lidar com esses traumas assim e aquilo ali que aconteceu naquela viagem especificamente me desiludiu porque eu vi jovens sendo explorados de várias maneiras eu vi gente que foi retirada de uma terra em que tinha pouquíssima instrução pouquíssimo dinheiro levado com um sonho gigante na época não tinha internet como era hoje então não se tinha tantas informações e a pessoa foi uma criança levada tendo que ser empregado de um empresário que tinha prometido um monte de coisa para o pai e a mãe e o pai e a mãe não tinham comunicação com a criança então eu não sabia o que a criança passava e todas essas coisas me amatizaram é falei não é isso que eu quero acho que eu sempre acho que talvez esse excesso de de racionalização que eu tive desde criança por causa da criação do meu pai me fez eu desanimar de umas coisas que talvez jovens da minha idade não teriam se desanimado mas é porque você tinha uma referência muito boa familiar né então não tinha como você se disse muito importante quando o pai e a mãe o meu pai que eu digo meu pai e minha mãe são brutais são Shrek e Fiona eu digo brinco assim mas um pouco disso é que me fez ser um pouco mais racional aí quando eu vi aquilo me marcou tanto que eu falei eu não quero representar isso e infelizmente isso no Brasil acontece demais sabe é muito louco porque eu sempre vejo agora falando na minha visão eu sempre vejo as pessoas até comentaram na internet falando nossa mas esses jogadores ganham milhões e não sei o que e lá 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 e é absurdo pra correr atrás da bola lá 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 não julgando quem pensa assim nem né não me opondo nada só que os jogadores que estão lá ganhando esses milhões é uma porcentagem muito pequena dos jogadores e o que eles passam onde eles dormem o que eles comem o que eles presenciam o que eles a trajetória a gente só vê a pontinha do iceberg né a pontinha do brilho da fama do dinheiro e do luxo agora até chegar ali é um processo doloroso pra todos não existe uma exceção eu acho né acho que se falando aqui do Brasil eu não conheço nenhum eu também não nunca vi ninguém nenhum jogador que não passou por inúmeras questões ou que só desponta do nada e seguinte já era e que já teve uma condição boa e só de boa então é uma é uma trajetória muito dura muito dura e não tô justificando o salário não é isso acho que é é importante a gente lembrar que tem um processo a gente chegar nisso né nesse no glamour todo e cara é uma uma trajetória assim foi isso que te fez desistir? assim também porque eu sabia que eu ia ter que me esforçar demais pra ser jogador sabe eu sempre joguei direitinho tive algumas oportunidades mas eu não não era um eu não era um Hendrick não era o Neymar não era o Vinícius Júnior não era o Paquetá é é é eu era um um jogador ok assim então eu teria que me esforçar muito e mas eu lembro que assim pra uma criança olhar pra família e dizer depois disso eu não quero mais é porque aquilo mexeu demais talvez com o tempo passasse né aquele pesado que foi mas pra mim foi muito determinante eu ter chegado lá e ter dito eu nunca mais quero fazer esse campeonato não quero mais e muito legal eles terem discutado né e respeitado a sua sua vontade isso acho que essa foi a coisa que fez eu começar tão cedo a trabalhar foi o fato do meu pai e da minha mãe sempre compreenderem não compreender porque muitas vezes eles não aceitaram mas eles tipo entendiam que eu tinha meu livre-arbítrio então acho que isso é uma coisa importantíssima no processo meu pai é militar tu não vai achar que o militar vai incentivar o filho dele a parar de fazer as coisas e ser artista e agora olhando um pouco da sua história assim da sua trajetória eu queria que você me falasse um pouco da sua ligação com a fé e o que isso significa pra você como consciência mesmo olhando hoje a pessoa que você é onde você chegou e lotando teatros e fazendo turno na Europa e tendo essa consciência também da sua vida trajetória e o que isso tá ligado com a sua fé é difícil porque eu sou um cara que me expõe um pouco nas redes porque eu fico ainda tenho alguns medos que eu pretendo batalhar e vencer esse ano porque eu sou um cara é que nem eu falei espírito de velho né tipo assim o meu hobby é ficar vendo palestra do Leandro Karnal do Sérgio Cortella que eu adoro o jeito que ele fala adoro essa maneira dele trabalhar eu gosto muito de caras como o Van El Ellen também que é um senhorzão que eu acho maravilhoso que fala um monte de coisa de espiritualidade de fé cara a minha eu acho que assim vai entrar naquilo que a gente tava conversando sobre essa essa nova sociedade que quer as coisas mais fáceis quando a gente tá nessa sociedade que a pessoa quer ver a manchete pra tentar entender a notícia é justamente essa pessoa que olha a carreira de um jogador e diz ah porque tudo isso aí ganha dinheiro é literalmente a pessoa que não quer aprofundar nada essa pessoa quer ficar no raso ela não quer daqui um pouco entender como é que fala porra Nikolas Tesla quem foi Nikolas Tesla quem foi o inventor da luz da corrente elétrica como esse cara criou isso porque a partir do momento que você começa a sair acho que é quando você sabe pensa assim ok pô esse ano eu comecei a agradecer mais eu fiz uma ação social lá no meu bairro eu resolvi o problema com a minha mãe agora as coisas começaram a melhorar quando a pessoa começa a querer se questionar absolutamente sobre qualquer coisa da sua vida ela já sai da zona de conforto por que que eu tenho isso? que nem eu digo pros meus artistas quando tu faz um show bom tu não tem que ficar feliz tem que perguntar porque que foi bom você tem que racionalizar tem que ter aquele momento de glória de felicidade o Ru extravasa mas depois quando tu estiver sozinho a primeira pergunta é por que que foi bom? assim como tem que fazer por que que foi ruim? porque se você não questiona tu não consegue sair da camada simples do da ponta do iceberg do Neymar do Hendrick mas quantos Neymar e Hendrick? mano as vezes tem duzento eu já fiz peneirão com oitenta boneco um passou gente é igual medicina é muito disputado pra uma pessoa chegar as vezes e esse guri que passou não virou profissional e foi pra veio pra São Paulo fez teste na Nike fez um monte de coisa e não virou profissional ou seja de oitenta um passou e mesmo assim não virou jogador ou seja a porcentagem é menos é muito pequena então só trazendo esse adendo porque eu acredito que quando você começa a se questionar você começa a sair da explicação normal por exemplo eu tenho concepções do que que é Deus que talvez possa chocar muita gente por quê? porque eu parei de querer só ver o que a religião me passa se eu fosse a religião que eu mais identifiquei até hoje é o espiritismo tanto a Umbanda quanto a questão kardecista são as duas que eu mais me identifiquei por quê? porque eu acredito em vida após a morte porque eu acredito em que a gente não tá aqui uma vez só e cada um faz a sua se não justifica os abortos se não justifica eu digo aborto espontâneo não justifica também pessoas que nascem com condições muito piores que a nossa não teria como explicar a misericórdia de Deus tendo uma vida só porque se não não é justo uma criança que morre aos 4, 5 anos às vezes em situações terrivelmente brutas e eu que tenho uma vida que graças a Deus tem saúde minha mãe tem saúde não justificaria essa misericórdia de Deus então a partir do momento que você começa a se duvidar e começa a se questionar obrigatoriamente tu tem que olhar pras outras explicações e mano se a gente olhar pras explicações do mundo como o mundo foi concebido todos os mitos e historinhas contadas ao redor do mundo que não tem como explicar porque hoje nós temos a internet que consegue globalizar todo mundo agora volta uma casinha 2010 lembra que ia acabar o mundo 2012 ia acabar o mundo como é que a gente ficou sabendo porque apareceu no jornal senão ninguém ia saber então era outra concepção de mundo pensa agora 20 mil anos atrás como é que era essa comunicação como é que todos esses mitos e lendas falam da mesma coisa por exemplo o dilúvio é comprovado cientificamente que houve um dilúvio há 7 ou 12 mil anos atrás mais ou menos esse tempo aí que eu também não sou Leandro Cardal esse cara que tem fica apavorado com a memória com a memória destreza eu sou um rapaz um camponês então coloque esse excesso de pecado que eu vou cometer agora o dilúvio é contado na mitologia grega é contado na mitologia da índia é contado na mitologia na quando eu digo mitologia é que são aquelas escritas que ainda não tem a comprovação científica mas que são coisas que tem até um nome específico mas agora me fugiu que são obras que são escritas que ainda não são comprovadas mas o engraçado é que quando tu começa tu fala assim tá bom eu só acredito naquilo que eu vejo ceticismo ok bacana então tu não acredita no ar então tu não acredita que tu pode amar uma pessoa porque amar não é só eu tocar ou beijar a pessoa amar eu senti senti eu não vejo então pra mim quando tu começa já a questionar isso tu já tá beleza aí hoje hoje existem provas inclusive tem séries em tudo que é lugar comprovando que existe vida antes dos sumérios que foi a primeira escrita que existiu ou seja a explicação que nós temos hoje da história humana e daqui a um pouquinho da criação de Deus da Terra não tá bem explicado então o que eu sinto eu sinto que quanto mais tu te questionar sobre essas coisas que eu tô trazendo agora menos resposta tu vai ter menos resposta tu vai ter mas apagaio mas eu vou te dizer uma coisa tu começa a compreender de alguma forma a tua parada eu não sei explicar mas na metade desse caminho eu descobri esse bagulho mas também não precisa ter explicação se você sente isso e se pra você tá bom o que tu porque tu nunca vai ter todas as explicações Einstein não teve Freud não teve olha quanto de gente morreu infelizmente achando que era louco cara Leonardo da Vinci um monte de gente eu acho que assim é o quanto começa a estudar essa galera olha esses grandes pensadores tá olha todos os grandes pensadores Sócrates Platão é é é Jesus olha todo mundo e olha a história por em volta Cleópatra vai no Egito começa a história como é que como é que explica as 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 explica as torres que até hoje eles estão descobrindo coisa de 2025 nós hoje tem o o robô do 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 Elon Musk tá fazendo caipirinha eu tô puto com isso vão acabar com os barman trouxa com as vão acabar com não é possível que não vai meter o Sérgio musculoso tatuado que faz academia a vida é essa eu tô puto hein mas ok voltando pra 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 pro Egito como é que nós inventamos o robô que faz caipirinha e nós estamos no Egito e nós não conseguimos entender onde é que tá a Cleópatra onde é o que mais que tem a 5km pra baixo por que que as 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 o mundo me explica pelo amor de Deus eu tô puto eu não quero abrir esse essa lacuna na minha vida de começar a pesquisar eu juro eu sou muito como fala é tipo matemática assim um mais um tem que ser dois tem que ser dois me venha dizer por que que não é dois e eu fico é isso mas aí é física quântica matemática pura do que é isso que a gente tá falando agora temos mais uma dinâmica para você vambora que também é especial para você um pouquinho do que você faz que chama fora do contexto vai funcionar assim você vai começar a fazer um discurso pensa que é um discurso final aqui né um grande discurso e aí no meio você vai pegando as frases e colocando fechou eu posso pedir para alguém fazer os efeitos sonoros tipo assim se eu abrir uma porta se eu fazer um cavalo tem alguém eu faço pode fazer? faço fechou então fechou gente é uma alegria imensa meu nome é Giovanni uma alegria imensa poder participar de um podcast que na sequência vai entrevistar pessoas que falam inglês inclusive eu tô muito feliz porque no dia que eu saí do Rio Grande do Sul vinha cavalo né que é a nossa cultura exatamente o cavalo o cavalo ele tá com sapatilha né o cavalo ele ele vem com uma sapatilha porque eu gosto de personalizar os cavalos e esse cavalo ele cada vez mais rápido e mais rápido e aí ele já também chama o cachorro pra ti esse cavalo ele é treinado tá esse cavalo ele não é qualquer coisa ele é um cavalo que usa sapatilha ele chama o cachorro quando precisa quer ver? chama o cachorro o cavalo e já chama e já vem cachorrado de tudo que é jeito e ele já ri também porque ele me ajuda que eu pago ele pra rir das minhas piadas mas o que eu quero te dizer é que quando eu vim do Rio Grande do Sul uma das coisas que mais passava em minha cabeça naquele momento decisivo de saber como é que eu iria lidar com esse novo momento em minha carreira é que eu ri mas muito xinguei dei mais risada deu vontade de pular dentro do celular pra comer o Gil que é uma coisa que como é que eu vou te explicar é uma metáfora que a gente usa quando a gente quer se entender a gente se engole a gente se a gente se mastiga pra gente poder se saborear entendeu? esse gostinho que vem de tudo não é só quando tu quer comer vem a coisa boa vem a coisa ruim daquela coisa que tu não sabe o que é mas tu se diverte tu ri tu chora e é isso que eu entendi que eu ia vir fazer em São Paulo eu iria fazer um show que eu pudesse me engolir que eu pudesse me espelhinho que ainda não tinha depilado mas o que eu tô querendo dizer é que a gente se engole a gente se mastiga e eu quero viver isso eu vim pra São Paulo pra viver esse momento eu vim pra São Paulo pra 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 me engolir pra rir pra se divertir e a primeira coisa que eu fiz foi chegar em São Paulo no aeroporto entendeu? eu chamei o motorista de aplicativo que veio com o ar ligado bombando veio com o ar ligado bombando e aí eu já abri a porta e ele abri a porta que era um corso tu vê que eu pedi um Uber Black e veio um corso e aí veio a porta abre desse jeito eu falo posso abrir o porta-malas aqui? ele disse pode abrir o porta-malas daí eu vou abrir o porta-malas que é a mesma tchê, nós temos que parar de fabricar o Corsa tá? esse carrinho aí tu vê que olha aqui ó se eu for esvaziar o pneu é o mesmo barulho ó que é outro esse aqui é outro não é o mesmo das portas até achei que era mas agora já murchou o segundo não tem nem mais como sair desse Uber agora eu tenho que chamar eu vou até pilota com essa com essa roda desse jeito e vai o cavalo ele trouxe o meu cavalo do Rio Grande do Sul no aeroporto suba no cavalo Uber e vamos os dois enquanto tu cavalga eu quero te dizer o seguinte primeira vez que um comediante tirou lágrimas de muita gente inclusive de mim eu fiz o Uber chorar somente com a necessidade e a intenção física quântica tá em todos os lugares que eu pensei eu vou fazer as pessoas rirem e chorarem e aí sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer meu Uber chorar enquanto ele dirige meu cavalo então pilota meu cavalo isso mesmo isso mesmo e eu vou chegar e vou dominar São Paulo porque quando eu chegar aqui eu vou chegar no pote delas e vou dizer assim ó a história foi feita a história está escrita Júli Esbola arrasou esse final aí a história foi feita a história foi escrita isso aí tá isso aqui são os anjos da arte Aristóteles muito obrigada muito obrigada sério eu que agradeço parabéns pelo seu trabalho que Deus abençoe muito 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 quem você acredite que tudo siga performando muito bem né eu acho que você chegou até aqui não é por acaso é uma história muito legal aí que precisa ser ouvida que precisa ser contada e você sabe fazer isso muito bem então parabéns muito obrigado tô muito feliz cara quero dizer que eu sou fãs do pote delas pode entrar tá eu assisto todos todos mesmo gosto demais tu não sabe a prefeitura de Santa Catarina pegou meu áudio do quebrou pagou pra fazer conteúdo mentira do consumidor no Instagram isso aqui é estouro esse é meu sonho juro esse é meu sonho amor direito de imagem é isso pode alô pessoal aqui do pote delas muito massa eu sou fã mesmo eu assisti toda a estreia que aquele dia lembro que eu ia querer ter aparecido lá na estreia que vocês estavam divulgando na festa na festa mas não pude mais assistir no YouTube então eu sou muito fã pra mim é uma honra estar aqui gosto muito de você do Julio parabéns porque vocês fazem é uma inspiração pra todo mundo no Rio Grande do Sul também e quero dizer que também quero mandar um beijo eu fiquei de mandar um beijo pra minha dentista Regina Rilo que me ajudou na minha autoestima porque ah você tá de lente eu tô de que nem diz o meu barbeiro o pacalho ele fala tá com as canjica nova né padrinho eu tô com as canjica nova tá com as canjica nova sorriso gente olha lá colgate e aí tô muito feliz porque a gente fez através de resina e tal e tipo mano é um tratamento que não muda os dentes tipo não tem aquela coisa de ficar raspando o dente de tubarão e tal então eu quero mandar um beijão pra dona Regina mandar um beijão pra minha família e tô muito feliz muito obrigado pelo convite me segue aí no Instagram e esse ano vou dizer aqui só no pote dela que esse ano eu vou lançar um álbum você me fala só agora só agora apagaio jura? da Europa vou fazer um álbum uma loucura que você vai escutar no carro vai ter piada vai mas é música então vai ser uma loucura esse bagulho vai sair sete clipes no meu canal do youtube esse ano mano só vai ser uma loucura então é só queria finalizar com essa um beijo pra todos vocês beijo gente eu tenho um presente de séculos pra você agora estourei mãe olha isso aqui família estute eu só ganhei balena e cachaça e cachaça que nós tomamos um baita episódio como eu dei risada aquele episódio maravilhoso muito bom muito bom obrigada por ter vindo gente tem um QR Code aqui na tela o link na descrição também pra vocês conhecerem mais os modelos de séculos essa marca incrível de relógios que é mineira tem aí tradição no mercado muita qualidade então tem um link QR Code acessa aí pra ir lá no Insta deles e conhecer tudo tá beijo obrigada tá